Esse é o maestro dos bailes, sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Mas esse é o DJ Dorneli, sucesso com a mulherada E esse é o maestro dos bailes, naquele pique é o melhor canal de Madelon Sucesso com a mulherada Então você não faz a condição, naquele pique na coreografia Então você não faz a condição, naquele pique na coreografia Kika na ponta da kika na ponta da kika Kika na ponta da kika na ponta da kika Toma que toma que toma, toma que toma está Toma na xereca, na xereca vai tomar Vem jogando, vem jogando, vem jogando, o bucetã Esse é o Didi Donéliç, o moleque é böladão Pode vir em pedra, piranha, sarrando no pau do rão Ela vem jogando, ela vem jogando, vem jogando o bucetã Ela vem jogando, ela vem jogando, vem jogando o bucetã Mas esse é o DJ Dorneli, sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Então você dá faz a condição, naquele big na coreografia Então você dá faz a condição, naquele big na coreografia Kika na ponta da kika na ponta da kika na ponta da pica Toma, 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 Tom A mireca vai tomar Vem jogando, vem jogando, vem jogando o bucetão Vem jogando, vem jogando, vem jogando o bucetão E se é o titi do hotel, o moleque é boladão Pode vir pecar piranha, sarrando no pau durão Ela vem jogando, ela vem jogando, vem jogando o bucetão Ela vem jogando, ela vem jogando Vem jogando pro Cicão Mas esse é o D.D. Donnelly, sucesso com a mulherada